E fala aí galera, beleza? Aqui que tá falando o ElNinja, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera, Minecraft Utopia. E aí galera, no último episódio a gente fez essa nossa farm de mel aqui com as abelhas, mano, e eu achei que ficou bem bom o resultado, ó. Elas já tão aqui farmando, como vocês viram aí na intro. E isso aqui tá dando mel pra caramba pra gente, com o tempo a gente vai ficar rico em mel, mano, na moral. Isso aqui tá muito bom. O problema vai ser o vidro, né, que vai faltar com o tempo, as tesouras vão quebrar, então direto eu tenho que tá aqui repondo isso aqui. Então eu vou ter que catar bastante areia mais pra frente, mas não nesse episódio, isso aqui já dá pra esse episódio. Então, eu tava pensando em galera, nesse episódio, nessa ravina aqui, fazer um rio galera. Tipo, colocar a terra aqui, é não, claro, não tão fundo nem tão raso, mano. Tipo, como se fosse um rio realmente. E depois ir atrás de uns recursos lá do bioma de coral pra gente poder decorar esse lugar e ficar bem show, mano, na moral. Então, os recursos de, tipo, terra, areia, cascalho, eu já tenho. Não vai ser necessário, eu até organizei ele já aqui antes de começar a gravar. E são esses daqui que a gente vai assistir. Se faltar, mano, eu tenho bastante lá no armazen que a gente tinha feito no episódio retrasado. Se você não conferiu, a playlist vai tá aí em cima no izin. E a gente tem que fazer um portal pro bioma de coral, mano, lá do oceano. Que isso que nos falta agora. Então, eu vou lá tentar achar as coordenadas do bioma lá no Minecraft, fazer o portal. E assim que eu estiver lá no lugar de fazer já o portal, eu volto aqui com vocês, mano. Porque esse aqui vai ser bem rápido, esse episódio que eu tô querendo fazer bem tranquilo e bem curto, mano, pra vocês. Mas, galera, primeiro, né, a gente tem que coletar um pouco de obsidian. Porque eu não tenho lá em casa, incrivelmente, eu não tenho obsidian. Que é um item que eu devia ter bastante já. Eu acho que eu não achei lá nos ovos, mas nas redes dos ovos eu vou pegar um pouquinho aqui pra gente. É, eu vou ficar aqui um tempinho coletando. E vamos ver quanto que a gente consegue, mano. Porque aqui tem muita lava pra gente coletar, então... Eu vou encher o estoque, mano. Então, eu vou ficar aqui um tempo coletando. Assim que eu estiver, eu volto, mano. Por causa que depois eu faço o portal lá e mostro pra vocês o lugar que eu for achar lá. E GG, mano. E, galera, bom, a gente já tá aqui no nosso Nether Hub e as coordenadas que eu vi, que tem um Lucky Warm Ocean, que é aquele oceano lá de águas quentes, que é o que a gente quer. Pegar os corais, que eu acho que só tem lá. Se eu não me engano, eu acho que só tem lá. A gente vai ter que ir pra essas coordenadas, menos 75, 260. A coordenada do X começa a diminuir pra cá, então a gente já pode usar desse túnel aqui, que já tá pronto, e expande ele pra lá. Agora, a parte do 260, eu vou ter que ir pra esquerda. E, galera, chegamos. Eu acho que é uma altura desse bloco aqui, ó. Não tenho certeza. E, agora, galera, é rezar pra gente chegar lá num bioma de coral. Bom, galera, tô aqui com a nossa Shulker Box. E, agora, vamos entrar. Hum, putz, mano. Saiu numa caverna. A gente tem que subir esse portal, galera. Vamos subir aqui, galera. E, lá em cima, a gente coloca o portal na água, porque, provavelmente, é esse o seno mesmo. É esse lugar mesmo, que a gente acertou. Galera, eu já quebrei um... Olha isso aqui, mano, que bonito, na moral. Olha que bonito. Bom, e... Eu vou fazer o portal aqui. Pronto, portal feito, galera. A gente já tá anunciando certo. E, mano, não sei se vocês sabem, mas se você botar esse bloco fora d'água... Ele morre. Ele fica assim. O coral morto, mano. Muito triste, tipo assim. Não podemos deixar ele fora d'água, velho. Tipo, ele também não volta à vida. Eu acho que não. Mas, pensando, tipo, dá pra fazer umas decorações bem da hora com isso aqui, mano. Com esse coral morto, assim, tipo... Se a gente fizesse com esse aqui, daria pra fazer uns tijolos. Tipo, como se fosse uma parede rústica. Mas, é... Vamos usar lá. Vamos coletar um pouco aqui, galera. A gente tá com a Shulker Box também. Eu vou deixar aqui a Shulker Box. Pra gente poder ir coletando os itens que tá aqui. E guardando aqui pra gente. Porque vai ser muito item. Então, eu vou fazer uma time-lapse pra vocês, galera, de eu coletando isso aqui. Vai ser uma coisa rápida e de boa, mano. Então, bora lá. Tchau, tchau. E pronto, galera. Terminei de coletar. Tem bastante item aqui, sério. Tipo, vai ser mais o suficiente pra aquele espaço que a gente vai usar. E eu foquei em pegar bastante perpino do mar. Porque é um item que eu vou usar em outras construções. Então, já vai ser uma mão dupla isso aqui. Vamos lá pra começar lá. Então, vamos voltar lá pra casa. Ah, eu esqueci de avisar, mano. Esse lugar aqui vai ser como se fosse um... É... Que nem Portugal fez com o Brasil. A gente só vai extrair recursos daqui, mano. Esse lugar vai ficar um lugar horroroso, mano. Mas... Vai ser por um bem maior. Não tem como fazer uma farm desses itens. Então, a gente tem que extrair de algum lugar. É que nem o pau-Brasil. Mas, vamos lá, então. Vamos voltar lá pro Brasil, não. Pra nossa farm. Pra nossas farm. E aí Abertura 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 na timelapse, eu fiz uma timelapse bem da hora pra vocês dessa vez, porque agora que eu já tô com o notebook, eu consigo fazer esse tipo de timelapse, espero que vocês gostem deixa o like que vocês gostaram, mano, então eu tô com shaders ligado por causa que, mano, essa construção tem que tá quer dizer, esse lago tem que tá esse rio, tem que tá com shaders por causa que é uma, tipo reflexo lago, fica muito bonito, eu não jogo de shaders, talvez eu comece a jogar, não sei no início eu jogava, mas é, eu prefiro ter um pouco mais de festa do que com shaders, não, porque com shaders fica com 40, por aí mas, vamos ver, ó e a nossa construção ficou assim, galera é, galera, eu achei que ficou bem bonito, tipo, a maioria é verde, mas tem uns detalhes dos corais que são coloridos, então, eu não enchi pra não poluir, mas os matinhos verdes, mano eles tem que tá em ambulância, eu fiz tipo, como se tivesse água caindo pra um lugar aqui, tipo, pra dentro da ravina mais pra frente, se eu for mexer com essa ravina, eu vou usar aquilo lá, sei lá lá embaixo pode ser, sei lá, uma cachoeira de novo, tipo, como se fosse um ciclo, entendeu? Eu tô pensando em fazer alguma coisa mais ou menos assim, e bom, esse é o resultado desse episódio, galera, espero que vocês tenham gostado deixe o like se gostaram, comentem o que acharam, alguma crítica aí também, se vocês quiserem e, mano, divulga pra seus colegas algum colega aí, divulga pra eles aí, se você achou esse vídeo interessante, ajuda aí, mano por causa que divulgação, mano, é a coisa mais importante pro canal do YouTube, mano, então se eu fizer isso, mano, eu vou te agradecer demais aí nos comentários aí, fala pro seu colega vir, e fala pra ele falar por que veio por você daí eu vou lá no comentário e te dou um coraçãozinho lá, mano, ou, sei lá, faça um vídeo falando de você depois e é isso obrigado por ter assistido, valeu, falou e fui E aí 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 Obrigado.